Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu comprei aqui para o brechó, tá? Eu tenho esse pequeno brechó aqui na minha casa, né? Meu marido construiu, né? Esse pedacinho, esse espacinho aqui para eu poder estar atendendo. E aí eu estou, né? Devagarzinho, a gente vai arrumando, organizando e eu quero mostrar para vocês. Olha só. A primeira coisa que eu comprei aqui foi esse conjunto aqui de etiquetas. Eu comprei dois bloquinhos desse aqui, tá? Para quê? Para estar colocando aqui o preço. Então eu gosto de colocar o preço em cada peça porque eu acho assim muito mais fácil, né? Para estar organizando e a pessoa está olhando e aí a pessoa já vê o preço que eu acho muito melhor. Assim, eu como consumidora, né? Eu acho melhor e eu acho que é melhor também para as outras pessoas do que ficar perguntando, né? Ah, quanto custa essa blusa? E essa, e essa, e essa, e essa? Eu acho isso muito chato, né? Chato para quem está perguntando, né? A pessoa até fica inibido, né? Então com o preço fica tudo mais organizado. E aí para colocar esse tipo de preço, eu comprei essa pistolinha, que é a pistolinha de colocar preço mesmo. E isso aqui, tá? Isso aqui, ó. Tem vários. Esse aqui, eu comprei uma caixa, vem 5 mil coisinhas, né? Não sei o nome disso, né? Para estar colocando aqui o precinho. E assim, é muito simples, né? Muito fácil. Aqui ele é totalmente assim, tudo destacado, né? E aí é só colocar aqui, que tem um furinho aqui. Já tem o lugarzinho certo. E aqui dá uma, aperta, tá, né? E aí, fica, né? O preço. Deixa eu ver onde eu posso mostrar. Eu acho que já está tudo com preço aqui. Acho que dá para colocar aqui numa calça aqui para vocês. Olha, a gente tem essa calça aqui, e essa aqui não está com preço ainda, né? Então vamos colocar? Eu vou te mostrar. A gente escolhe um lugarzinho estratégico. Eu gosto muito de estar colocando nas próprias etiquetas, mas essa etiqueta aqui já está muito acabada, né? Então vamos colocar aqui no meio da costurinha, para não fazer furo na roupa, né? Que é muito importante. Então, ó. Vou furar aqui. É que está meio durinho, né? Furei, né? Aí é só. E tira, tá? E aí o precinho fica aqui. Igual aquele precinho de loja mesmo. Então, assim, é super prático, né? Aí aqui eu coloco o tamanho e eu coloco o preço. Tá bom, pessoal? Então, eu compro também sacolas, né? Comprei sacolinhas transparentes, não. É branquinha, né? Aquela sacolinha branca. Ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Essa sacolinha aqui, ó. A gente compra no atacado. Essa aqui também é bem baratinha. Essa aqui é fininha, né? Porque não é sacola para tanto peso. A gente compra a embalagemzinha que vem sem, né? Vem sem sacolinhas dessa. E aí, quando alguém compra, né? Alguma coisa aqui, eu já deixo separadinha aqui na sacola, né? Essa bermudinha que está vendida. Então, ela já está separadinha ali junto com outras pecinhas que já estão separadas também. Então, uns pouquinhos assim, eu vou mostrando para vocês a organização, como é que eu coloco. Depois eu vou abrir aqui. E aí, quando eu abrir também, eu gravo assim um dia, né? Comigo aqui, mostrando como é que eu organizo aqui esse brechó. Esse brechó, ele é pequenininho. É brechó em casa, então dá para fazer um brechó de garagem, né? Se você tem um espacinho aí. E é bem legal. Eu gosto bastante. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.